Na sexta-feira, 26 de julho, aconteceu o evento de lançamento do podcast Feira da Madrugada. O podcast, derivado da pesquisa de doutorado de Felipe Rangel, realizada no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, é fruto de um prêmio para a difusão de conhecimento da Urban Studies Foundation. Ele foi produzido pelo Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento, LAB, com o apoio do Instituto da Cultura Científica, da Rádio UFSCar e da FAPESP. No lançamento, uma roda de conversa mediada por Mariana Petsu, diretora do LAB e do ICC, reuniu Felipe Rangel, Maggie e Kleber Ramos, que são comerciantes na feira, e Tiago Marconi, diretor do podcast. Ele oferece uma oportunidade para que quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre isso possa ver um outro lado, ler esse fenômeno a partir da perspectiva das pessoas que estão ali todos os dias tentando alimentar suas famílias, sobreviver desse mercado. E também registrando que é uma economia enorme e que nasce da ação desses pequenos produtores, pequenos comerciantes que vão ocupando uma região que durante a madrugada estava praticamente abandonada e que eles passam, a partir do trabalho de formiguinha mesmo, a construir o valor econômico que hoje está em disputa. Maggie falou da importância do podcast para os trabalhadores que construíram a feira. Representa uma riqueza imensa, porque desde então muitas pessoas veem o trabalho da economia informal como que não fosse uma geração de renda, né? E aí, através desse podcast, muitas pessoas vão ver o nosso trabalho de forma diferente. Pode trazer, sim, novas ideias para os governantes. E eu acredito que vai trazer, sim, mais coisas boas para a gente. Porque quando muitas pessoas se juntam e ouvem, eles vão entender melhor como funciona esse mercado. E aí, com certeza, vai querer compartilhar para mais pessoas. E aí, eu acho que esse podcast... Eu acho, não, eu tenho certeza que esse podcast, ele vem numa boa hora para a gente que estamos sofrendo muito com a violência no trabalho informal. Já para Tiago, o desafio foi transformar uma pesquisa acadêmica em uma história boa de ouvir. O desafio é transformar um trabalho grande, de muito volume, muitas entrevistas, em uma história que seja coesa, interessante de ouvir, muito bem apurada, não deixar nenhum fato solto, nenhuma ponta solta. E fazer justiça às pessoas que participaram da pesquisa, que deram suas entrevistas, que estão narrando sobre suas próprias experiências, suas próprias vidas, não criar nenhum problema para ninguém. Porque as pessoas acabam falando coisas sobre corrupção e coisas assim. Enfim, você tem questões éticas de o que você vai botar, o que você não vai botar. Além dos agregadores de podcast, Feira da Madrugada está disponível no site podcastfeiradamadrugada.com.br, onde se encontram também mais informações sobre o programa e a pesquisa. E aí 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 E aí